MÚSICA 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 Para a Bacanara passou Pente e presta Engenharia Bandeira surpreendente Argentina Grande a glória Tu és Fiel Senhor Meu Pai Celeste Fica amando O meu Pai 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 Recebe o teu milagre Aqui esta noite A senhora vem a frente Porque Deus me mostra Uma geladeira Tem pica Tem vinho E tem cerveja E hoje o espírito Do alcoolismo Sai da tua casa Tem alguma Rose Na tua família Vem a frente Receber teu milagre Dona Rose O invadirei A chai Do lugar Eu vejo um lugar Vejo um balcão Você está atrás Desse balcão Atrás de você Está escrito Marmitex O que esta moça faz Da vida O que? Ela vende Marmitex Abra suas duas mãos Assim Eu quero uma irmã Mugindo Orando na mão Dessa irmã Olha pra mim Porque um restaurante Está chegando aí Viu? Porque um comércio Tu és Fiel Senhor Meu Pai Celeste